2,30 para acabar. 2,30. Primeira falta. Alguma falta? Não, está ficando a falta. Primeira falta. Primeira. É a segunda coletiva. Aí! Oito. É bom. É bom, Daniel. O que eu tô indo até é pra trás de ficar o segundo. Aí, calma. Tem que estar aqui. É fácil. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 É isso aí.